O novo Renault Sandero 2020 foi apresentado já com facelift. Na versão Zen manual, uma das versões de entrada, uma boa opção para motorista de aplicativo, ela pode ser equipada com os motores já conhecidos, o 1.0 de 3 cilindros SCE, de 82 cv e 10,5 kgfm de torque com etanol, que custa R$ 49.990, e o motor 1.6 SCE com potência máxima de 118 cv com etanol e 16 kgfm de torque, que custa R$ 55.990, associado somente a uma transmissão manual de 5 marchas. Mas se você preferir, a versão Zen 1.6 com câmbio CVT X-Tronic, o preço fica em R$ 62.990, que traz algumas alterações visuais internas. No consumo Sandero com a motorização 1.6 manual, traz médias na cidade de 8,6 kmfm com etanol e 12,8 kmfm com gasolina, enquanto o na estrada traz médias de 9,2 kmfm com etanol e 13,4 kmfm com gasolina. No visual, a versão Zen, ela traz na dianteira novos faróis com luzes de urnas em LED no formato de 1C e uma grade cromada atualizada. E essa versão, por se tratar de uma versão básica, não possui luzes de neblina, só a partir da Zen 1.6 CVT, que custa R$ 65.490. Nas laterais, ele traz rodas de 15 polegadas, enquanto na traseira, assim como as outras versões, ele traz novas lanternas inspiradas no Megane europeu, em LED, que invade a tampa do porta-malas. Passando para o interior do Sandero Zen, o que chama a atenção é o novo volante, que tem detalhes em cromo anodizado e possui controle de som. O acabamento dos encostos de braço das portas dianteiras, que são em tecido, que parece fibra de carbono e possui controle dos vidros elétricos dianteiros, com um toque. O teto agora é escurecido, assim como as outras versões, e traz também chave do tipo canivete, que possui comando dos vidros e abertura e fechamento das portas. O ar-condicionado é manual, os bancos são revestidos em tecido, que estão mais largos, e com espumas mais espessas, em um formato que garante mais conforto e ergonomia. O painel de instrumentos possui molduras cromadas ou em black piano, que tem como novidade o computador de bordo, que deixou de ter o fundo azul e passa a ser preto. E a nova central multimídia, Media Evolution, de 7 polegadas, que agora é compatível com sistemas Android Auto e Apple CarPlay. permitindo usar o Spotify, Waze, Google Maps, entre outros. No quesito espaço interno, ou desde as versões de entrada, continua sendo um dos pontos fortes do hatch, com 4,7 metros de comprimento, entre-eixos de 2,59 metros, e o maior porta-malas da categoria, com 320 litros. Na segurança, visando em melhorar sua avaliação no Latine Cap, todas as versões do Sandero trazem de série 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais, 2 fixações isofix para cadeirinhas infantis nos bancos traseiros, cintos de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, e estrutura da carroceria reforçada. Ao adquirir a versão Zen 1.0 ou 1.6 manual, ele vem de série, como já dito, com 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais, isofix, direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, chave canivete, rodas de 15 polegadas, central multimídia, Media Evolution de 7 polegadas, comando satélite no volante, sensor de estacionamento, ajuste de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme, vidros elétricos com um toque nos janteiros, e o sistema Start-Stop, item exclusivo no motor 1.6 SCE manual. E aí, o que vocês acharam da versão Zen? Uma das versões de entrada do modelo. Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois é muito importante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho